Graciele Lacerda está pagando o preço das últimas polêmicas que se envolveu com a ex-esposa e as filhas de Zé de Camargo. O assunto pegou tão mal a imagem da influenciadora que ela perdeu um contrato milionário com a Beletom Brazilian Comestics, marca pela qual lançaria uma linha de cosméticos. A marca em questão tinha desenvolvido uma linha de produtos para cabelo com a criadora de conteúdo digital. O projeto contava com shampoo e condicionador. Depois da drástica decisão, a linha já está fora do ar. Seguimos comprometidos com a qualidade de nossos produtos, prezando sempre por nossos valores e comunicamos que, nesse momento, a Beletom encerrou a parceria com a influenciadora Graciele Lacerda, bem como suspendeu a linha de produtos assinada por ela para quem está por fora. Graciele Lacerda foi acusada de criar um perfil falso e fazer comentários negativos em postais de Zilu, Vanessa Camargo e Amabili. Namorada de Igor Camargo, filho do cantor Zezete Camargo, por sua vez, tem se posicionado a favor da companheira e até demitiu o próprio filho após ele dizer que o pai estava sendo enganado.